É o DJ pequeno, porra, gigante na putaria Pequeno, bitch? Mais um mandelão bolado, porra Mas hoje eu só vou te dar se tu fazer por merecer Me leva pra treta, cheio de maldade Dá tapa na cara, soca a minha buceta Vem me maltratando de um jeito covarde Tando de um jeito covarde Vai, vai, me soca, vem, vem Me bota, vai, vai 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 Bota na minha bucetinha, na minha bunda Bate, 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 bate Bota e bate, bate, que eu tô cheia de vão Bota e bate, bota e bate Que eu tô cheia de vão Bota e bate, bota e bate Bota a putaria, porra Vai, vai, me soca, vem, vem Me bota, vai, vai Me soca, vem, vem Me bota, 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 me coloca, bota, bota, me empurra Ouviu meu som, deu vontade, então vem, me machuca Me bota, bota, me coloca, bota, bota, me empurra Ouviu meu som, deu vontade, então vem, me machuca Vai, vai, me soca, vem, vem, me bota, vai, vai 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 É o DJ pequeno, porra, gigante na putaria DJ pequeno, bitch, solta a putaria, porra, porra, porra Baixa o pé, pequeno, bitch Mas o mandelo bolado, porra Baixa o pé Dê o DJ pequeno, bitch Mas o mandelo bolado, porra, porra Baixa o pé